Olha só, quem precisa de remédio sabe, né gente? A conta tá dificílima de fechar. Tá cada vez mais caro, né? O último reajuste, por exemplo, foi de mais de 12%. Mas nessas horas, a solidariedade pode fazer toda a diferença. Em Arasatuba, uma dona de casa criou um grupo na internet pra fazer doações de medicamentos. E olha, tem dado muito certo. Com o alto preço dos medicamentos, tem muita gente com medo de ficar doente. Em abril deste ano, o governo autorizou um reajuste de cerca de 12%. Aumento que para os consumidores, pesa bastante no bolso. Caríssimo, principalmente quem tem problemas de diabetes, hipertensão. Nossa senhora, tá difícil pra achar, hein? E tá muito caro mesmo. Quem depende dos medicamentos, tem que passar por esses aborrecimentos aí, que é o custo elevado. Tá muito caro, não temos condições de comprar. Uma pessoa que não tem, pobre, vou falar logo assim, que necessita, fica doente. Pra comprar não tem dinheiro. Porque pra comprar não tem dinheiro, não tem condições de comprar. Em tempos difíceis, que tal usar a internet para exercer a solidariedade? Por meio das redes sociais, Cátia faz uma campanha para arrecadar medicamentos e doar a quem não tem condições de comprar. Procuro os amigos, peço doação de medicação, pode ser um comprimido que você tiver na gaveta. O importante é não deixar se perder esse remédio, que pra outra pessoa ele vai ser útil. Chegando na minha casa, eu olho data de validade, aí eu procuro separar os remédios, que são remédios, vamos supor, de pressão, coração, que a pessoa vai tomar durante o mês. Que às vezes não vai ter na rede social, na farmácia, então eu já separo por caixinha pra deixar a quantidade certa. O que não tem eu vou deixando separado, às vezes a pessoa precisa por uns 10 dias até chegar na farmácia e eu vou passando. A ideia surgiu há pouco mais de um mês e pela quantidade de remédios aqui na sala, já deu pra perceber que está dando muito certo. Para doar ou receber, basta entrar em contato pela página virtual, mas os pacientes precisam apresentar a receita médica, comprovando a indicação do especialista. Eu não posso te repassar um remédio se você não apresentar, porque é um simples xarope, talvez no seu organismo ele possa vir fazer um mal. Muitos colaboradores fazem questão de entregar pessoalmente as doações. É o caso de dona Benedita, que fica emocionada em ajudar. Ela conta que o genro já precisou e conseguiu um medicamento aqui. E agora a aposentada faz a parte dela pra contribuir com a saúde de quem mais precisa. Hoje a gente está ajudando outras pessoas. Amanhã pode ser um filho meu, pode ser um neto, a família é grande, pode ser eu. É uma corrente do bem, um ajuda o outro, um ajuda o outro, ninguém não se importa pra quem que vai. Quem também já recebeu e agora doa é seu Iranilson, que toma cinco remédios de alto custo todos os dias, devido a um acidente que sofreu há oito anos e um infarto há três. Fui lá, ela me atendeu amavelmente, muito bem, me cedeu alguns medicamentos. Depois eu olhando em casa eu vi que eu tinha os medicamentos que não estava usando mais, caros também de alto custo, como o Tramadol, que é pra dor no nível de morfina. E entreguei pra ela, doei pra ela e eu tenho feito campanhas, conversando com pessoas, amigos, conhecidos, pra ver, pra estar abastecendo ela. Gesto de amor ao próximo que pode se multiplicar cada vez mais. Qual que é o sentimento de poder ajudar as pessoas? É de estar viva, de ser útil nessa vida, né? De não estar passando por ela em vão. Porque antes eu achava que eu passava nela em vão. Hoje a minha vida tem um sentido, né? Hoje eu sei o que é amar um semelhante de verdade. Hoje eu sei o que é poder se doar. A gente não tem que ter dinheiro pra se doar. Uma pessoa iluminada, né? Com uma atitude como essa. Olha, quem quiser ajudar pode entrar na página no Facebook, colocando lá, Doação de Remédio Arasatuba. É um grupo, aí você pede pra participar. Ou então pode ligar ou mandar um WhatsApp pro telefone 1899661387 e participar. Mas lembrando que tem que estar com a receitinha na validade, afinal, não pode distribuir remédio, sim, sem controle algum.